Fala galera querida, o Globo Esporte tá começando agora, boa tarde pra você. Hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia do repórter. E a nossa querida Andréa Rezende conseguiu uma folguinha numa pauta lá no Mutange, mas quem será que foi o repórter, hein? Tá curioso? Eu também. Agora eu vou pegar as minhas pautas, né, porque todo mundo já foi, só fiquei eu pra trás, vamos embora. Chegando ou tá saindo? Tô chegando, mas já tô saindo, a gente não para, né? Acabei de entrar ao vivo no LTV Primeira Edição, agora a gente já tá indo cumprir a outra pauta, né? Que é a segunda, a terceira pauta do dia, na verdade, a gente não para mesmo, né? Uma loucura, uma correria atrás da outra, mas a gente tá à conta. Vai lá. Vamos lá, tchau. A repórter Andréa Rezende foi lá no Mutange procurar... É, não é fácil não, viu? Mas como hoje é dia do repórter, eu vou me dar uma folga. Mas, ó, fica tranquilo que eu já arrumei substituto. Fala, galera, eu sou o Dauan e hoje... Fala, galera, eu sou... Fala, galera, eu sou o Dauan aqui do CES. Fala, galera, eu sou o Dauan e hoje eu sou repórter por um dia. Vamos juntos. Aqui é o nosso guerreiro aqui, o nosso massagista aqui, Cosme, aqui. Gente boa demais. E aí, Cosme, como é que tá sendo pra você, cara? Fica aqui conosco aqui. Pra mim tá sendo uma bênção, né? Foi um clube que eu comecei há 10 anos atrás, depois de 20 anos eu sou de volta. É uma prova que eu deixei uma boa lembrança aqui no Nosulão, né? Estamos aqui com ele, Carlinhos. Já ganhou tudo, tudo que você pensar aí o cara já ganhou. Fala aí, Carlinhos, um pouco aí, como é que tá sendo pra você aqui esse ano? Muito bom. Espero que, a partir do momento que eu começar a jogar, melhore mais ainda. Tem que se virar nos 30 aqui, né, cara? Tem que se virar nos 30. Fazer uma pergunta aqui pro nosso capítulo aqui. Manda um recado aí pra nossa nação aí, aqui nesse domingo, né? Certeza que vai ser um jogo bom aí pra nós. Sem dúvida. Eu acho que não precisa nem dar recado pra eles, né? Que sem dúvida eles vão estar presente no estádio, vão estar lá vibrando, vão estar apoiando, uns vão estar criticando, que é normal, a cobrança, a gente sabe disso. Mas, independente disso, a gente vai entrar em campo, fazer o melhor e buscar vitória pra dar alegria pra eles. É, é isso aí. Ai, ai, ai. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, rapaziada. Estamos aqui com o Afonso aqui. Fala um pouquinho aí, Afonso, como é que tá sendo pra você esse ano aqui? O ano tá bom, produtivo. Espero que tudo continue dando certo. Peguei até a gagueira dele. Que tudo continue dando certo e que as coisas continuem só melhorando. Estamos aqui com o Paredão. Passa nada. Passa nada. Como aí, João? Como é que tá sendo aí, velho, pra você esse ano aí? Tá bom demais. Muito bem recebido. Tá sendo um prazer trabalhar aqui no CSA. Galera, gente boa, profissional. Espero que esse ano todo seja de sucesso. Chega aí, chega aí. Essa fera da bola aqui. Pessoal, Pra você, quem é o mais feio do elenco? Rapaz, aí vai ter uma enquete muito árdua pra saber, né? Mas eu acho que o elenco é um elenco de perfil bonito, perfil elegante, entendeu? Mas vamos abrir votação, Dauro. Vamos abrir votação? Com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com ele, nosso artilheiro aqui do ano aqui. O Sheik. Eu bem, mano. Graças a Deus. Todo mundo bem, graças a Deus. Chegando aqui trazendo o nosso 10. Meu querido Lohan aqui. Hoje eu tô trabalhando de Uber. De Uber? É, de Uber. É Uber hoje? Você é Uber? Hoje eu sou Uber. Na hora as vagas eu faço Uber aqui pros meninos. Sem água, sem balinha. Só que eu não coloquei nem água e nem balinha, porque esses caras é folgado. Mexe no rádio, mexe no banco. Fala, grande Lohan. Fala, grande Lohan. Cara, eu queria saber se ele é um excelente motorista. Cara, tem algumas reclamações, né? A previsibilidade dele não tá legal. A habilitação dele eu acho que tá vencida já também. Tá vencida. E faz muita ultrapassagem regular. Tem que dar uma melhorada nisso aí. Vai viajar, Matheus? O que é que essa moça aí, cara? É do Uber aqui, né? Ah, tá aí do Uber. Não tem espaço pra gente aqui. Não tem balinha, não tem água. Tem na três estrelas só. Chega, chega, chega aí, chega aí, chega aí, pô. Chega aí, chega aí. Estamos aqui com o paredão aqui, com o paredão aqui, Cajuru. Chega aí, pô. Chega aí. Gagueja não. Olha, Cajuru, nós estamos aí, cara, brigando por título. E eu quero que você convoque aí, cara, nação azulina aí. Sério? Alô, nação. Aqui é o Cajuru, goleiro do CSA, convocando vocês aí pra estar presente aí no Repelé no domingo pra apoiar a gente aí e conquistar mais uma vitória na Copa do Nordeste. Valeu? Um abraço. Rapaz, ele tá saindo muito bem pelo repórter por um dia. Tá ótimo, tá ótimo. Mas ele é o melhor volante do que a repórter. Estamos juntos, estamos juntos. Vai jogar bola, hein? Conselho pra você.